Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras, 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo, das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa, século VI, meu Senhor e meu Deus. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Era o único discípulo que estava ausente. Ao voltar, ouviu o que acontecera, mas negou-se a acreditar. Veio de novo o Senhor e mostrou o seu lado ao discípulo incrédulo para que o pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos e, mostrando-lhe também a cicatriz de suas chagas, curou a chaga daquela falta de fé. O que pensais, irmãos caríssimos, de tudo isto? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião, que, ao voltar, ouvisse contar que, ao ouvir, duvidasse, que, ao duvidar, apalpasse e que, ao apalpar, acreditasse? Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável a fim de que, ao apalpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois, enquanto ele é reconduzido à fé porque pôde apalpar, o nosso espírito, pondo de lado toda dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e apalpou tornou-se testemunha da verdade e da ressurreição. Tomé apalpou e exclamou, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Logo, está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De fato, as coisas que podemos ver não são objetos de fé, e sim de conhecimento direto. Então, se Tomé viu e apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse, Acreditaste porque me viste? É que ele viu uma coisa e acreditou noutra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade, exclamando, Meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vimos o Senhor em sua humanidade, mas o possuímos em nosso espírito. É a nós que ela se refere, desde que as obras acompanhem nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente, realiza por suas ações a fé que professa. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que diz São Paulo, fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no com a sua prática. É o que leva também São Tiago a afirmar, a fé sem obras é morta. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedem-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.